Fala aí pessoal, seja bem vindo a mais um episódio de Ark no mapa Fjord Então já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta abaixo pessoal Então vamos ao vídeo Esse episódio eu vou estar querendo fazer uma coisa diferente Esse dia lançou o novo Dino no Ark, que é a Ryuginata Eu vou estar querendo domar ela, só que tem um probleminha Não tem nesse mapa, ela só nasce no mapa do Lost Island e no The Island Então a gente vai ter que fazer uma coisa diferente nesse episódio A gente vai ter que viajar para outros mapas para a gente conseguir ela Então a gente vai ter que preparar as coisas e ir até lá procurar ela Porque se a gente não viajar para outros mapas, não tem como conseguir né Porque nesse mapa não tem Então eu já consegui o coisa dela aqui do feromônio Eu peguei no macho já Porque o processo era só para matar ela mesmo, matar o macho Então agora a gente vai ver se a gente consegue pegar a fêmea E aí a gente vai tentar tentar tirar o filhote do bichinho dela Então vai precisar um hospedeiro para ver para nós conseguir Vamos ver se eu acho algum aqui para nós usar Vamos ver aqui Não sei se 30k vai ser suficiente Não sei se ela vai ficar batendo muito também né Vou pegar um Rex aqui mais ou menos Eu acho que esse aqui pode ser Ai não, não repare na minha voz também Que eu estou um pouco gripado também Aí minha voz está meio ruim também Vamos ver se ela vai ocupar mais alguma coisa Já vou aproveitar para pegar uma selinha desse daqui Para ele aguentar mais a pancada Eu já tenho 11 níveis aqui Vou botar tudo, ó Está tudo em vida que ele vai morar mesmo Vamos ver se a gente vai dar sorte essa vez de conseguir um E tem que ser uma fêmea também Senão não vai dar Se eu conseguir macho a gente não vai conseguir um filhote Prontinho, já está curado Vai ser esse aqui mesmo Vou estar levando a Coruja também Para achar mais rápido Vou usar a visão dela Para procurar Vou levar a Mawing também E Vou estar levando esse Arbalete Arbalete eu vou ter um melhor aqui em cima Acho que eu peguei em um drop Ou acho que eu peguei em um miniboss Aqui Vamos ver se temos as redes Tem quatro Vou fazer mais umas para garantir, né? Vai saber Tem polímero Tem polímero Deixa eu ver Acho que só Vou levar o Velanossauro também Caso precisar Vamos Vamos equipar aqui Vamos lá Ah, vai precisar a lupa também para olhar a vida dela Tem que baixar assim Vou levar as flechas também E é isso então Então vamos lá pessoal Não tem nenhum drop perto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá tudo ok Acho que é isso Então a gente vai primeiro no Procurar no Lost Islands e a lá ela respalda no só no nos pântanos a gente tem que procurar no tudo no nosso pântano e vamos ver se a gente vai dar sorte de achar e ela respalda uma por mapa também é bem rara ela é bem baixa e vamos ver se a gente acha por aqui e usar a visão térmica da coruja que daí facilita mais ainda né então vamos procurar ela aqui vamos ver se a gente acha ela tem que ter paciência e com calma que o pântano é meio grande aqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto